Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar algumas séries novas para vocês assistirem junto comigo. Entre esse finalzinho de 2016 e começo de 2017, lançaram muitas séries novas e algumas delas são ruins e outras são boas. Nesse caso, eu vou falar aqui das que eu gostei. Só uma das séries que eu não estou gostando tanto assim, no mesmo nível que todas as outras, mas ela continua sendo legal. Então, tá aqui na lista mesmo assim. A primeira série aqui da lista, ela foi lançada no comecinho do ano, mas como ela é da Netflix, parece que já se passaram 5 anos, porque todo mundo já viu os episódios, mas eu estou vindo aqui indicar essa série para quem ainda não assistiu, que é Desventuras em Série, baseada nos livros de Desventuras em Série. A série é muito legal, ela tem todo um visual meio desenho animado, mas ela não é desenho animado, isso dá uma confusão às vezes. A série é meio focado para crianças, mas quem liga, né, a gente assiste mesmo assim. Quem já assistiu a série, aproveita para ler os livros, porque também são muito legais. Para você que ainda não conhece, Desventuras em Série fala sobre 3 irmãos que perderam os pais e os pais eram muito ricos. Então, eles vão ficar com uma herança, só que só quando eles completarem 18 anos. E logo depois que os pais deles morrem, eles vão para o Conde Olaf, que é o cara que vai ser o doutor deles. Só que o Conde Olaf ele quer, na verdade, a herança deles, e ao longo da série eles vão mudando de doutor, eles vão mudando de várias pessoas e tudo vai dando errado, porque o Conde Olaf fica atrás deles. Enfim, a série é muito legal, tanto crianças quanto adultos vão gostar e ela é incrível. E aproveitando o gancho da Netflix, uma outra série que também lançou no comecinho do ano foi Santa Clarita Diet, que é uma outra série também na Netflix, mas ela é um pouco mais bizarra, porque ela, no caso, é a mais para adultos mesmo, porque ela fala sobre canibalismo. No caso, a história em si fala sobre uma mulher que acabou de pegar uma doença e ela meio que se tornou um zumbi. E aí ela sai comendo pessoas por aí e não é muito bom você fazer isso. Essa primeira temporada é bem curtinha e os episódios são mais curtos ainda, são só entre 20 e 30 minutos. E a season finale também acaba do nada e a gente fica querendo saber o que vai acontecer. E o que acontece, a gente vai ter que esperar a segunda temporada. Indo para a série que eu não gostei tanto assim, mas ela continua sendo legal. Ela lançou no finalzinho do ano passado e ela se chama Eyewitness. E ela fala sobre dois meninos, um deles é gay, mas ele não é assumido, e o outro menino não é gay, mas ele está se descobrindo. No caso, ele é gay sim, só que ele não se aceita ainda. Os dois eles estão lá, sendo amigos e tal, aí eles vão para uma cabana, aí, opa, sem querer a gente se beijou aqui, ai meu Deus. Até aí tudo bem, nada de diferente, nada de inovador, mas logo depois disso entram várias pessoas dentro da cabana, e aí eles ficam meio, não podemos ter descobertos, meu Deus, vamos nos esconder. E para piorar ainda a situação, entra um cara que mata todo mundo que está dentro da cabana, menos os dois, porque eles estavam escondidos. Ou seja, eles são as únicas testemunhas de um mega assassinato. E eles não podem falar, no caso eles não querem falar, porque um dos meninos, ele fica meio, pelo amor de Deus, você não pode contar isso para as pessoas, porque senão o que as pessoas vão pensar de mim? A série em si é muito legal, o visual que ela deu, que é um visual meio sombrio, também é muito legal. O suspense é muito legal, toda a parte da investigação também. O único problema da série é que o menino que ele é gay e se aceita, ele sempre fica voltando para o menino que não se aceita. Vamos aqui dar nome aos bois para vocês entenderem melhor o que eu não gostei na série. O Philip é o menino que se aceita, e o Lucas é o menino que não se aceita. E aí, o Philip, que é todo já decidido da vida, ele não precisa do Lucas para sobreviver, só que ele fica toda hora voltando e sendo independente do Lucas. E o Lucas, ele fica com uma namoradinha dele lá, e fica só dando patada no Philip. Tem horas lá que ele bate no menino, tipo, bater real. Eu não gosto muito desse draminha do vai e volta, ainda mais que é um assunto muito pesado, porque o menino, ele tá sendo agredido, tirando esse drama que eles fazem. A série é muito legal, e infelizmente, ela não foi renovada para a segunda temporada. Então, assim, eu não posso dizer se ela tem um final muito bonitinho, certinho, porque eu também estou assistindo a série ainda. Eu estou indicando essa série pelos sete episódios que eu já vi, então eu acho que eu já vi bastante parte da série. Uma outra série que também ainda não lançou todos os episódios, mas eu já amei muito essa série, que é Riverdale. Essa série fala sobre uma cidadezinha chamada Riverdale, que ela é lá nos Estados Unidos, e nada acontece nessa cidade. Até que um dia, dois irmãos gêmeos, eles vão para um passeio de barco, e, bum, um deles morre. E nessa primeira cena da série, a mãe dos gêmeos fala assim, espero que eles tenham sofrido muito, porque eles são uns babacas, os crudos, eu odeio eles. E aí você já fica, opa, fizeram alguma coisa aqui, tem alguma coisa de errado. Além de rodar em volta do assassinato, a série também fala sobre a construção de alguns personagens, como o Jughead, a Betty, a Verônica e o Arch. E a série já foi renovada também para a segunda temporada, que provavelmente vai lançar no ano que vem. E a próxima e última série que eu tenho para comentar, é a nova série do universo de X-Men, que se chama Legion. Essa série tem que ter um pouco da paciência para você, o personagem principal. Ele é um mutante, meio que foi diagnosticado como esquizofrênico, então as pessoas acham que ele é maluco e ninguém entende o que está acontecendo dentro da cabeça dele, ninguém entende ele, na verdade. E ao longo desse primeiro episódio, vai desenvolvendo quem ele é, e aí no final do episódio, chega um grupo de mutantes e tira ele de lá de dentro, e eles vão para um lugar, que é como se fosse a mansão do Professor Xavier, só que no meio da floresta. Isso não é spoiler, porque para eu contar a história da série, eu tenho que falar que isso vai acontecer, porque senão você não vai entender nada da série, porque nem eu que já vi os episódios estou entendendo. Imagine você que não é mesmo. E essa série está apresentando muitos novos mutantes, com muitos novos poderes, e eu acho que isso vai ficar muito legal ainda, mais para frente, quando eles terminarem de apresentar todo mundo, e meio que estabelecer esse aqui é o grupinho que vai participar da série mesmo. Mas enfim, a série é muito legal. Como eu falei, se você já assistiu alguma dessas séries, deixe aqui nos comentários o que você achou, e me comenta também outras séries novas que eu não comentei aqui, porque aí mais pessoas vão descobrir novas séries, e a gente vai ficar viciado, e não vai ter vida social para o resto da vida. Mas enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e é isso, nos vemos. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!